e vamos lá em pessoal aquela mesma novela de ontem peraí deixa eu fechar a porta ali pronto voltei aquela mesma novela de ontem fechei a janela porque eu tendo a ficar um pouco nervoso durante as batalhas e para os vizinhos reclamar né então vamos colocar para procurar aqui não sei se vai achar ninguém de novo três e e meia né da tarde ó achei um cabo 14 aí e aí não aceitou não aceitou não e eu acho que não vai dar não em pessoal ele recusou recusou achei outro cara que é o ss24 54 de power a oeste tá iniciando agora beleza pessoal é quem assiste os meus vídeos aí que às vezes eu jogando contra esses caras aqui ó e normalmente o finalizo a batalha logo porque eu penso quando a gente tá jogando contra um cara tipo aqui ó esse que sal contra mim eu acho que mais do que justo é a gente jogar de maneira certa né por exemplo é do jeito que o bichinho dele tá aqui como ele tá no comecinho é às vezes se ele não quiser jogar beleza mas com a lota venda os bichinhos não tá evoluindo nem nada então assim eu procuro tratar com respeito máximo esse pessoal que que tá começando agora por isso que eu sempre finalizo logo isso não sei se vocês já repararam lá eu não enfeito muito tá eu jogo só o que é super efeito que só para garantir mesmo que o que de super super efeito mas eu não gosto de ficar enfeitando não porque a gente tem que respeitar os adversários né eu acredito muito aí né nessa questão de respeitar adversários a questão de correr de luta mas eu acho que isso é faz bem para com competitividade para o próprio game né tá eu vou ele tem só mais dois né um é esse slow king e vai ter mais um aqui agora ó se eu for duas vezes quando eu tô lutando contra um power muito elevado meu vestido não se busca de jeito nenhum e e agora para o final a gente pode dar em flash mesmo pronto finalizou aí salve aí coleguinha você que ficou até o final da luta tá é óbvio que ele ia perder porque o power dele tá bem mais baixo do que o meu mas eu parabenizo mesmo assim por ter ficado até o final apareceu outro cara o site leva 34 e velho ele também é iniciante poxa e os caras estão formando mano e eu queria eu queria ver se eu encontrava alguém mais ou menos o com power que eu tenho ela ele optou por sair não não isso aí é realmente é sacanagem mesmo peço até desculpa aí para o pessoal o game ele podia selecionar melhor os nossos adversários e eu nem tô tão assim óbvio que o meu ranking tá 11 ó era para tá pegando uns outros cara mas pelo pelo que eu vi ele o game ele faz aleatoriamente aí ó foi o mesmo cara de novo tá vou fazer o seguinte eu vou ver se eu faço outra coisa aqui é eu sair eu vou ver se eu faço outra coisa para mim para a gente é porque realmente o vídeo não deu para a gente aproveitar não o pessoal que que veio batalhar comigo aqui agora era tudo mais fraco não 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 tira razão é naqueles era mais fraco mas eles estavam iniciando me pediram para falar sobre itens eu já tinha feito um vídeo sobre isso eu vou fazer novamente pessoal vamos lá esse game ele funciona um pouco diferente sobre item tá ó quando quando você clica aqui ó vamos supor cliquei no item né o item que eu tô usando não vai dar para mim ver eu sei que qual que é porque já tem esse equipado mas eu quero mostrar para vocês eu tô usando esse mesmo item só que uma grade um pouco melhor então ele aumenta 10% do dano do tipo fantasma que só tá 5% se eu clicar em use aqui ele já vai equipar o item então vou perder ele entendeu esse game não tem como você trocar se você tiver com um item que ele tá em outra coisa automaticamente você equipa deixa eu ver se eu tenho outra coisa que eu ia que faz aqui para vocês ver eu tenho eu tenho outro igual deixa eu ver se é igual mesmo é igual a lá ó por exemplo tá vendo aqui que eu tenho dois né ó tem dois blocos metal e eu tô usando um né se eu equipar esse aqui o outro vai desaparecer observa que tem dois vai ficar só um tá vendo ó se você for equipar o o equipamento automaticamente ele desaparecerá você não pode usar novamente quer continuar eu vou colocar assim só para vocês ver ela então eu equipei agora sumiu daqui do do meu inventário a não é porque era o mesmo provavelmente por ser o mesmo ele não fez isso peraí eu teria que trocar por um diferente deixa eu procurar procurar um outro pokémon meu aqui será que você quiser a tá esse aqui tá usando o ele tá usando o e o item do tipo grout apesar de que ele é do tipo dragão deixa eu ver se encontrou alguma coisa alguma coisa de dragão aqui para mim colocar aqui ó tem uma broca em dragão frango deixa eu ver se o equipo esse a dela tá aqui ó broken dragão frango eu vou equipar tá só para vocês verem ó coloquei para equipar beleza ó trocou agora se a gente for procurar não vai ter mais aquele item de do tipo é olha lá não tem mais era um desse aqui só que laranjado né roxo na verdade que tinha a propriedade melhor ó não tá aparecendo tá vendo aí então os itens desaparece desse jeito tá tem que tomar muito cuidado se você equipar um item não dá para tirar vou dar um exemplo a vocês na prática agora vamos pegar o mais brabo que eu tenho aqui ó nosso Mewtwo se eu pegar o Mewtwo ele tá aqui ele tá usando usando ele tá usando é a colher tá eu não tenho outra colher para colocar mas eu sei onde tem ela aqui na loja vou mostrar para vocês e que a colher do Mewtwo faz cadê ela e tem uma aqui direto para vender será que hoje que eu quero mostrar não vai ter ela é ó logo no dia que eu preciso ela não tá aqui ali tem uma normal se for o caso eu mostro normal para vocês tá hoje não tem a colher não tem problema olha isso aqui ó é bem que que pode que uma colher foi aqui ou foi aqui a gente pode que eu vi aqui ó tá vendo ela mas é fragmento e eu queria uma uma normal deixa eu ver pela dragonclaw dá para me mostrar e cadê ó esse é o é o melhor item do tipo dragão que a gente pode usar eu vou clicar nele para vocês verem lá ó é a garra de dragão ela aumenta ela aumenta 20% o poder de ataque do tipo dragão tá vendo dragão funk né ela 20% como ela aumenta 20% de poder do tipo dragão é cada ataque de dragão que eu for usar vai ser 20% então se a gente pegar aqui o nosso zé com o cadê ele apesar que eu acho que ele não usa um item desse não e ó o zé com tá usando a mais simples linha se pegar aqui o zé com ele tá usando uma que usa aumenta só 5% não vai dar para mostrar agora ela aumenta só 5% é se eu pegar um ataque dele do tipo dragão por exemplo a dragonclaw ela é 80 80 mais 20% vai aumentar mais 16 de dano então ele vai dar 96 de dano ao invés dos 80 né vai funcionar assim no caso do meu meu tio ele tem a colher a colher ela aumenta é mais vinte por cento se eu pegar os meus ataques que por exemplo o push dá 70 de dano mais vinte por cento ele vai aumentar 14 aí vai ficar 84 de dano quando eu ganhar o level 66 que eu acho que eu vou ganhar essa magia aqui ó que é o psíquico ela é 90 de power aí já vai aumentar um pouco mais porque ele vai aumentar mais 18 então em vez de dar 90 de power ele vai dar 108 de dano é assim que funciona os itens então você tem que ver qual que é o pokémon que você tem para ver qual item que você equipa por exemplo o aerodáctil tem tempo que eu não uso na época que eu usava eu equipei isso aqui esse item aumenta vinte por cento de ataque do tipo voador então meu em ataque aumentar vinte por cento ele der sessenta mais vinte por cento ele ia mais 12 então ele ia dar 72 de dano de ataque com isso aqui se eu colocar esse item no togekiz que foi o que eu fiz também então gente tem o mesmo item então o ataque do tipo vento que ele tem que o ar slash que é 75 mais vinte por cento aí eu já nem sei quanto vai dar um 70 vinte por cento de 14 só tem cinco vai dar uns o quanto a a nossa deu branco cara vai dar 80 e 85 a tá lembrei vai dar aproximadamente 90 de dano o item especial ataque aqui do meu ar e flash como o item é do tipo vento só vai funcionar mais veste não funciona para não ser anti-power do funciona para o risco não funciona para frente entendeu então cada item vai servir para uma coisa de acordo com o que você for fazer o meu citar por exemplo ele já tá com um item que é um pouco diferente o meu citar e o meu meu o meu meu e só eles estão com aqui que tem que falar aqui só ela funciona a seguinte maneira ela tem no melhor level as minhas não é quando ela tá no máximo que é quando você pega ele na forma completa ela tem um lugar aqui que vende ela eu ia mostrar para vocês aqui que calma o seu leve ao máximo ela dá 20 por cento de chance de atacar primeiro então independente do speed que eu tiver ela vai bater primeiro se o pokémon do cara tiver sete mil de speed eu tiver só daí eu tiver só mil de speed vai bater primeiro não importa speed agarra funciona desse jeito porque que eu coloquei olha o meu snorlax por exemplo lá e tem mil e mil e 300 de speed não a menor possibilidade desses nós bater mais rápido que qualquer outro pokémon que eu tenho ele tem 30 de speed base que que eu fiz eu não peguei o speed dele e coloquei essa carro então as vezes quando eu vou dar ataque ele bate mais rápido por causa da garra ignorando totalmente a minha minha agilidade então é assim que funciona os itens e você vê qual item que você tem no caso do meu genga ele tá equipando o item para bater fantasma no caso do meu meu tio ele tá usando o item para bater o que que eu tinha aplicado no caso do meu meu tio ele tá usando o item para bater é no tipo psíquico vai de cada de cada bichinho que você tem para ele tá batendo ou não é de como você quer no caso do meu tio como eu queria ele para bater no tipo psíquico eu coloquei a colher se eu quisesse bater sem fantasma e até coloquei esse item aqui que alguém que tá segurando isso aqui que bate em fantasma se eu quisesse que ele colocasse para gelo eu ia ter que colocar esse outro item aqui ó eu acho que eu tenho um aqui eu mostro para vocês se ele fosse bater em gelo eu ia ter que colocar esse aqui tem aqui ó ó tá vendo broken never ela aumenta power ice atributo em cinco por cento se eu se ele tiver no leve ao máximo vai ser vinte por cento é não tenho nenhum aqui de leve ao máximo sem utilizar não eu tenho alguns intermediário quando ele no level básico dele aumenta um por cento o intermediário que recebe assim aumenta cinco por cento aquele roxinho esse aqui aumenta dez por cento e o amarelinho atributo aumenta vinte por cento entendeu então cada item faz uma coisa esses itens específicos faz isso é isso pessoal espero ter esclarecido aí a dúvida de vocês esse vídeo era para ser batalha mas acabou sendo para falar sobre item porque a batalha acabou não rolando obrigado por assistir dá like compartilha se inscreve no canal vejo vocês no próximo vídeo e tchau 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 Obrigado.